Eu, você e todos nós juntos formamos a Igreja de Cristo. Nos reunimos na nossa casa porque aqui recebemos alimento que nos fortalece e empodera para pegarmos o Evangelho para as nações. O nosso chamado vai muito além das paredes desse templo. Como nada pode impedir o amor de Deus, o nosso Pai nos convida amorosamente para fazermos parte do maravilhoso sonho de salvar pessoas e integrá-las à nossa família. A partir de agora, a sua vida, a sua família e a sua casa precisam estar abertas para um mergulho radical na vontade de Deus. Não resistam. Enquanto o amor de muitos está se esvindo, o nosso calor irá aquecer e transformar vidas. A célula é a Igreja de Verdade.